Música Nós estamos aqui na Uni Nova FAP, na entrada do auditório Caneleiro, aonde começa a partir de agora o segundo congresso de fisioterapia. Esse congresso é realizado pelos alunos do curso de fisioterapia com apoio da Uni Nova FAP. Nesse congresso tem palestrantes nacionais que vão trocar experiência com esses alunos. Música Estou aqui com o professor Raul Iles, que é o coordenador do curso de fisioterapia da Uni Nova FAP. É um momento de muita alegria esse segundo congresso, não é professor? Exatamente, Mariano. Como se trata de um evento que é organizado pelos próprios estudantes, eles idealizam o evento, eles montam a programação, eles correm atrás de apoio, de patrocínio, então eles ficam eufóricos por ver o resultado do trabalho deles. Eles passam muitos meses organizando esse evento aqui. E a Uni Nova FAP, a coordenação do curso, fica muito feliz, ficamos muito felizes porque os alunos mostram, né, que eles estão capazes de desenvolver esse tipo de atividade, atividade científica sociocultural, reunir profissionais, reunir os colegas, fazer esse congraçamento, né, que é muito importante para a vida acadêmica, para a vida profissional também. Música É uma profissão relativamente nova, ela se iniciou de forma legal em 1969, mas ela tem uma importância muito grande, porque ela não só trabalha com estímulos no corpo, mas ela faz, sobretudo, o trabalho dos aspectos que a gente chama de cinético-funcional, ou seja, do funcionamento e do movimento, seja de órgãos, do braço, da perna, mas até de sistemas envolvendo toda a complexidade do cérebro e a inter-relação disso no corpo humano. Música Eu estou aqui com a Leda, que é aluna, mas também é presidente desse congresso e também do Centro Acadêmico de Fisioterapia. É só momento, nesse momento, de celebrar. Vocês organizaram com muita alegria, com muito trabalho, a gente está vendo aqui o início e o resultado já vitorioso, é a hora de celebrar, não é isso? É a hora de celebrar, com certeza. E aproveitar e confraternizar com todos os nossos amigos. Hoje se abre o segundo COUNIF e também a primeira confraternização de egressos do curso de fisioterapia do Uninova Fábio. A partir de agora que a gente está aqui mostrando a abertura, o que eles vão encontrar, o que eles vão descobrir e eles vão sair em que resultado? Vão receber, primeiramente, o presidente do Crefito 11 do Distrito Federal em Goiânia, doutor Bruno Mecre Fernandes, e vão receber grandes atrações nacionais. Teremos o doutor José Góes, que é de Fortaleza. Teremos o doutor Cristina Lopes Afonso, que é de Goiânia, que é especialista em fisioterapia em queimados. Temos uma diversidade de atrações. Qualifica este evento como de grande importância, não só para a Uninova Fábio, mas para a sociedade brasileira, para a sociedade piauiense, porque muitos jovens daqui saem para outros estados. Então nós estamos formando jovens, não é só para o PIR, nós estamos formando profissionais para o mundo. E a Uninova Fábio tem uma grande responsabilidade nesse sentido. E eu parabenizo toda a instituição em nome do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Mas quero me prolongar um pouquinho mais, dizer que hoje é uma nova fisioterapia. Uma fisioterapia em que nós temos a responsabilidade de trabalhar junto a educação e saúde, a promoção, a prevenção, o tratamento, a reabilitação e a inclusão social. E aí